O espírito que te obsedia, quando você vai para um motel junto com o teu parceiro, ou se aquele parceiro também tem outro obsediador, eles não entram não, cara. Porque, tipo assim, existem guardiões, pessoas ali que ficam, quer dizer, consciências que ficam ali, controlando a entrada do motel. O cara chega ali com o obsediador e fala, ó, tu fica aqui, meu amigo, quem manda aqui é fulano de tal. Então o que acontece? Para manter essa galera contida dentro desses ambientes extrafísicos, normalmente você tem portais, e esses portais são controlados pelos guardiões. Na Umbanda nós temos os Exus, e os Exus não tem cara de anjo, cara, porque isso ninguém vai respeitar. Mas, porra, são consciências altamente evoluídas, que estão ali cumprindo aquele papel na linha de frente para tentar separar o joio do trigo. Porque o que acontece? Quando uma dessas galeras que estão ali, uma dessas consciências que estão ali dentro desse padrão vibratório perdido, essas coisas todas, existe também o respeito ao livre-arbítrio. Mas aí quando a pessoa começa a despertar a consciência e sentir que precisa sair daquilo ali, essas coisas todas, normalmente é agarrada ou preso por essas galeras. E aí entra essa galera, os guardiões, para resgatar esse tipo de pessoas que ficam ali, já mudando o padrão vibratório, querendo sair daquela frequência, e ali eles são resgatados. Quem faz esse resgate, esse controle, é justamente os Exus, que estão ali na linha de frente, que a gente conhece através da Umbanda. E são galera que, porra, todo mundo respeita, porque tem um poder fora de sério, um poder astrafísico fora de sério. Então, uma pombagília, quando ela roda, entendeu, a saia, meu amigo, o que tiver no círculo de movimentação dela sai sendo cefaido, né, cara? Pô, um caboclo, um caboclo nem tanto, mas tem alguns Exus aí que são muito poderosos, entendeu? Então, a gente faz o resgate dessa consciência, ou então manter essas galeras ali, entendeu, dentro daquele ambiente, para não sair espalhando o caos para o resto dos outros ambientes astrafísicos, porque, pô, tem as colônias que precisam ser protegidas também, e a colônia também está dentro de um padrão vibratório ainda não muito elevado, mas as pessoas estão tentando chegar a alcançar outros níveis dentro da espiritualidade. Então, as pessoas têm um procuro de calma para estudar essas coisas todas, então as colônias são um ambiente um pouco mais controlado. Mas, assim, nesses padrões vibratórios, assim, tipo o centro do Rio, porra, procura entrar... Imagina você chegar no centro do Rio agora, domingo, 5 horas da tarde, meu amigo, que lá ele parece um trem fantasma. Eu fiz uma projeção num local, em Cuba, onde o ambiente era pesado, entendeu? Tinha uns guardiões, os guardiões eram tipo metade padre, né, e a outra metade ficava flutuando, né? E, assim, quando eles perceberam que eu era um projetor, deixaram eu passar, mas eles andam com uns mosquetões fora de série, velho. E aquilo solta apertados, apertados extrafísicos, ou setas, né? E aquilo, quando bate em você, te machuca. E quando você é atraído para esse umbral pesado, o que acontece? Você perde um pouco dos seus poderes de volitar essas coisas todas. Então, você é atingido mesmo pela galera lá, entendeu? Que está dentro daquele ambiente, essas coisas todas. Procura passar sem olhar, sem perguntar, essas coisas todas. Vai passando, passando, entendeu? Porque eles também percebem que você, entendeu, é diferente, né? E tem um certo respeito pelos projetores. Mas nada impede você ser atacado. Quando você sofre esses ataques extrafísicos, você sente, entendeu, os pertardos. Tipo, as balas extrafísicas, né? Elas batem no teu corpo astral e você sente aquilo. Quando você retorna, você retorna um pouco dolorido, essas coisas todas. Porém, cara, todo projetor, cara, até mesmo como técnico de projetiva, ele faz, entendeu, a limpeza das energias. Então, se você não movimenta as tuas energias, você tem pouca possibilidade de sair consciente para esses ambientes, entendeu?